Então, o laboratório, é só repassar algumas coisas que a gente conversou, então essas linhas vão ter que ser retiradas, esses dois canos podem ser tirados ali na torneira mesmo e daí dá um jeito um pouco nesses buracos que eles estão, estão já meio soltando um pouco de cimento, aqui desses canos só vai ficar a linha de ar comprimido, que é azul claro, num ponto a ser decidido ainda, mas provavelmente perto do meio da sala, alguma coisa assim, essa linha aqui é de água, pode ser retirada inteira, aqui tem um ralo também que precisa ser feito, de preferência aquele ralo que se puder pôr de que abre e fecha, fica um pouco melhor, tem uma terminação aqui de água, também tem que ser tirada, que nem a gente já tinha conversado, essa parte de azulejo pode ser, terá de ser tirada, os vidros, essa parte do meio aí o vidro vai ter que ser refeito, mesmo porque ele está rachado, aqui a ligação do ar condicionado também precisa tanto do dreno quanto do sistema externo, né, os canos de cobre tem que, uma coisa um pouquinho mais bem feita do que está feito hoje em dia, a ligação elétrica também está um pouquinho ruim, vai ter que ser refeita, é, mesma coisa aqui, a caixa está, né, necessita de um retrabalho, aqui esses vidros também devem ser pintados, né, essa caixa de som retirada, outra coisa que a gente não pôs foi uma luz estrobo, então, uma luz que nem essa, então, a gente vai precisar de uma luz dessa, e acho que só, os vidros vão ter que ser pintados, a divisória, conforme você já disse, vai ser retirada, por hora eu acho que é só isso mesmo, aqui conforme já tinha conversado, as portas de vidro, né, pode ser blindex, com as prateleiras de MDF, uma pintura aí, eu vou dar um jeito aí dentro do armário também, está um pouquinho desgastado, acho que é isso.